Pai de sofrer, Mateus 10, 1, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Você que é alvo de maldição hereditária, depressão, insônia, medo e outras doenças, Jesus Cristo é a sua resposta. Venha receber o seu milagre. Ministério Apostólico Filhos da Paz, Avenida Anchieta, número 47, Ipiranga, Guarapari, Espírito Santo. Shalom meu amigo, minha amiga, estou aqui com a Dona Maria, semana passada nós estivemos aqui nessa cama, uma cama de hospital, cama hospitalar, Dona Maria não andava devido a uma depressão muito forte e eu profetizei que a Dona Maria, só lê a Dona Maria que eu profetizei que a senhora ia andar, a senhora não andava mais, muita dor na perna e depois que eu fui embora a senhora ganhou força, levantou e andou. Vamos ver então Dona Maria, vamos lá então Dona Maria, levanta então para a gente ver a senhora levantando. Ó, já tem pé, anda agora vem, vem, vem aqui ó perto de mim, vem, dá um abraço agora o pastorzão que dá. Ei, Dona Maria, aleluia, Jesus Cristo operando os milagres, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vai dar um sorriso aí Dona Maria, ai ó, ai meu Deus do céu, Deus abençoe você e que a sua fé se fortaleça com esse vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe você e que a sua fé se fortaleça com esse vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe você e que a sua fé se fortaleça com esse vídeo, em nome de Jesus.